Olá galerinha, tudo bem com vocês? Em março, eu prometo, eu prometo gravar vídeos para vocês. A primeira novidade, se vocês não viram o vídeo de ontem, eu falei que eu fiz um novo quadro que é Luz Camaração, vai lá assistir depois desse. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e acompanhe o vídeo aí. O vídeo de hoje é para falar que esse ano, em março, ou em março, talvez seja em março ou em junho, mas em março, em março, em março, eu vou convidar a Sofia de novo para gravar vídeo com a gente. Eu vou gravar ou... Ou vou gravar vídeo com ela agora, que vai dar uma refrescada para o carnaval, que vai dar uma acalmada, e não vai estar tão agitado... Ou eu vou gravar agora no carnaval que também vai dar mais calma, não vai estar mais... Não vai ter aula. Não vai ter aula. Então, eu estou decidindo ainda. E o vídeo que eu estava em dúvida, se ia ser o desafio do emoji que eu já gravei com a minha tia, vai ser o... Quem desenhar pior come. Vai ter um desenho na frente, um logo... Isso aqui. Quem desenhar pior, isso aqui vai ter que comer. Ou qualquer coisa. Uma cebola, quem desenhar pior, come. Entendeu? Então, é... Quem desenhar pior, come. E vendado. Vendado. O jurado que vai julgar, vai saber que a pessoa estava vendada, mas vai julgar quem foi o pior. Então, esse foi o vídeo. E tchau, tchau. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Tchau.